E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje, Enfermeira Joy minha querida, estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Resolute O jogo que demanda mais tempo, Enfermeira Joy, para gravar um vídeo que eu já vi na minha vida Que toda vez eu tenho que treinar Pokémons, Enfermeira Joy, todo vídeo é a mesma coisa Todo vídeo minha querida, tenho que desopilar aqui em você, querida, tenho que desopilar em você Tenho que descontar minhas frustrações de perca de tempo aqui com a sua pessoa, mas beleza, Enfermeira Joy Não tem problema, porque a gente é brasileiro, não desiste nunca Vamos lá então, nunca é muito forte né galera, nunca é um pouco demais Ok, talvez é difícil, vamos colocar assim, é difícil nós desistirmos Vamos lá então, passar por aqui, sair da frente querida, vou entrar nessa caverna aqui Porque eu fiquei de fazer isso no último vídeo Vamos entrar então aqui galera, na caverna minha Dar uma explorada nela, esse carinha eu já enfrentei, ok Temos os Pokémons Selvagens aqui Seria bom usar umas repels galera aqui Comprar umas repelzinhas, como eu estou de dinheiro no momento Deixa eu ver isso, deixa eu ver isso, 41 mil Não é pouco né galera, não é pouco Vamos voltar aqui, sair dessa caverna e comprar umas 4 ou 5, sei lá, alguma coisa assim Vamos voltar aqui na cidade, cadê o comércio daqui? Onde fica o comércio? Fica bem aqui, não tem muito letreiro né galera, esse comércio estranho Comércio que não faz propaganda de si mesmo Max repel aqui, não tem super repel rapaz Você tá de brincadeira né, cara, vendendo a mais cara aqui pra mim Justamente pra eu ter que gastar mais dinheiro né, mas tá bom galera assim né, é assim É assim que funciona galera, o capitalismo Vamos lá então, 3.500 aqui, comprar 5 com ele Caramba maluco, não é muito dinheiro Vou comprar Max CPLzinho aqui de nada Ok, vamos sair daqui galera Estou um pouco triste agora, depois que eu perdi esse dinheiro né, sou desse sim No big game é perangueiro, sim com certeza né galera Ou pelo menos econômico né O que é a mesma coisa, só que de uma maneira diferente Ok Ah, vamos entrar aqui, quando eu encher o saco eu uso a Max Repel Vamos passar pra cá, tem uma coisa aqui pra cima É, tem um pokémon selvagem aqui, um noibat né, level 24 Um morceguinho, sai da frente, morcego Sai da frente, vocês podem ver aqui galera, aqui meus pokémons Eu treinei quase todos eles, a level 35 A Raimunda tá um pouquinho acima né, porque eu treinei para o ginásio e tal Mas os demais estão em level 35 É, aqui tem uma aguinha, não posso passar por aqui Aqui tem uma piscina natural, galera, aqui não podemos atravessar Sai da frente, o zubat meu querido, deixa eu descer isso aqui Quebrar essa pedrinha Vamos quebrar a pedrinha galera Ah, eu manquei, mas o manquei é até bom aqui né, de bater nele É, não é até bom de bater nele aqui Beleza, batemos nele, matamos em uma só No ok, de boa Vamos quebrar essa pedrinha aqui Vamos lá, Ratatá, me ajuda aí Meu querido, obrigado E aí, gorujinho, quer me enfrentar? Tá com cara de que quer? Está com a aparência de que quer E está com a aparência de que me deseja Vamos ver então aqui de que me deseja, ótimo Ok, e de fato ele quer, galera, minha pessoa E é um carinha com Pokémon de fogo né Isso é um problema né, que é um Pokémon aquático que eu ainda não treinei Mas tudo bem né galera, o que fazer aqui então Jogar um bitezinho, dar uma mordidinha no cachorro Caramba galera, foi muito ruim Só não foi pior porque teve um Flinched né né É, o Flinched ajudou um pouco Eu acertei uma sequência uma vez de 3 Flincheds Na verdade 4, acho que é o meu recorde 4 Flincheds Tem que dar um aqui, tomei um Violento né galera Tomei 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 Se vier mais um ele se mata, mas me mata também no processo né Não se matou e me matou Então ficou pior ainda Ok, beleza Vamos lá Godofredo Entra aí meu querido Vamos lá de Spark nele Usou uma Full Restore Que legal né cara Um cara qualquer, galera, no meio da caverna Usa Full Restore Ok, que beleza Vamos lá Magmar na sequência Fica aí Godofredo, que aqui é difícil mesmo Vamos lá, com mais um Sparkzinho Level 32, galera, o Magmar dele Não é nada que se ignore Tomei um Burned agora Ah, tá bonito hein Tá bonito galera, tá bonito Dessa forma né, toda hora eu tomo um revés aqui Ok Vem agora a Pony tá ali Metendo fogo na minha venta A Pony tá aqui que meteu fogo em mim né galera É o esquício do golpe Do Magmar Cara de testículos Entretanto Não sei o que eu tô pensando aqui É só Spark nele e pronto Spark nele e pronto Ok Melhor dela né, que ela é fêmea Tomei mais um danuzinho do Burned Mais um Sparkzinho Pony tá morreu Derrotamos o primeiro carinha E foi difícil galera Foi complicado Derrotar o Ashton aqui Ok Ashton meu querido Burudinho simpático Vou dar meia volta aqui galera Vou dar meia volta Tô perto do início da caverna ainda né Dá pra voltar aqui tranquilamente Tem uma Machu aqui na frente Vamos sair dela E vamos voltar pra Enfermeira Joy Enfermeira Joy minha querida O mundo é uma complicação intensa Enfermeira Joy Você não tem noção minha querida Como tá difícil Vamos estar difícil Enfermeira Joy Me ajuda aí minha querida Deixe 100% meus pokémons Obrigado Obrigado Enfermeira Joy E agora o que farei? O que farei? O que farei? O que farei? Vamos lá Vamos voltar galera Com tudo aqui Vamos adentrar essa caverna E chutar a bunda de todo mundo Que estiver aqui dentro Temos que ir na confiança né Não é uma confiança sem propósito É Embora que eu não estou tão bem assim Mas vamos lá né Vamos lá Vamos lá Virginia Sai da frente Monkey Sai da frente macaco Ok Vamos quebrar essa pedra aqui Vamos lá Laércio meu querido Vamos dar encarcadinho no gordo Por que não? Não Não dá pra encarcar né Ele estava precavido galera Quando eu ia encarcar ele Ele se virou Vocês viram né Gordinho tá esperto Gordinho tá esperto aqui Ok Vamos descer um pouquinho Vamos descer Mais um pokémon selvagem Tá já cansei Vamos usar maxuripel já Vamos usar maxuripel já Cansei Desse pokémon desaparecendo aqui Vamos lá Vamos usar maxuripel rapidão Ok Utilizei Maravilha Vamos descer aqui Tem uma sequência de pedras E uma furrel no fim O caminho então é para o norte Vamos usar o norte então Sem mais delongas Tem uma escadinha Deixa eu descer a escadinha aqui primeiro Que eu acho que o caminho certo nem é Ih caramba O que é isso? Uma caverna congelada galera Uma caverna congelada E que eu não posso explorar direito Não posso escorregar por aqui né Nossa galera Tem um caminho completamente louco aqui Mas eu tenho um flash? Não né Eu tenho Vamos descobrir isso Eu acho que não hein Eu acho que não De fato não tenho Então acho que é melhor não explorar isso agora Não me parece prudente fazer isso no momento Vamos voltar então aqui e prosseguir né Vamos voltar então aqui e prosseguir Enfretar essa menininha que tá aqui Qual é a boa querida Qual é a boa? Sofia Olha só Olha a Sofia aqui Sofia tem um Cheren Sofia tem um Cheren Que é essa criaturinha galera Que parece Um pequeno leprechal da Xuxa Vamos bater Jack Carter nele Não Errei o golpe Errei o golpe Acho que a bichinha teve pena O bichinho é tão fofinho né Não é lá muito fofinho não Mas ele é feito pra ser fofinho né Só que eu acho ele meio esquisito Ok Vamos lá É feito bebê recém-nascido Muita gente acha fofo Eu acho feio né Tem aquela velha história Ok Vamos lá então Bater aqui de que? Bater aqui de Aérea Ace Aérea Ace nele Vai dar uma finalização bem legal Ok E o que vem na sequência? Um Zebistrica Zebistrica vai lá Godofredo Ah Zebistrica É elétrico também né Ah Não era a melhor opção não Não era a melhor opção não Mas vamos lá Acho que ele dá um danozinho aqui de leve De underpunt nele Ok Se bem que eu acho que eu prefiro Ah tanto faz a galera aqui Tanto faz na verdade Tomei um stomp Fim Show galera Minha pessoa Que legal Parou de flinchade Parou de flinchade aí Obrigado Obrigado Mas tomei um dano O galera é violento no processo né Tomei sim Tomei Tomei Mas eu quero voltar agora não Não quero voltar agora não Vou pegar esse item aqui em cima Escape rope Item útil na caverna né galera Sempre Mas vou voltar pro início né Se eu usar isso agora Portanto vamos prosseguir aqui Enfrentar a menininha lutadora Galera a menininha do MMA É a Marta Marta tem o Mienfo E eu tenho a Virginia Que é boa aqui Vamos lá Virginia Aerial Ace nele Aerial Ace nele Beleza Com o golpe gostei Próximo Pokémon Qual vai ser o Scraft Acho que também dá pra se virar aqui né Dá pra se virar Mas não é tão tranquilo Aerial Ace É o que eu falei né galera É o que eu falei pra vocês Aí Jump Kick não é muito bom contra mim Mas ainda assim Deu bastante dano Relativamente né Ah meu Deus Que coisa chata esse Swagger Ah Success Success O que é que eu faço agora gente O que é que eu faço Vamos bater de Aerial Ace aqui nele Vamos lá Vamos lá de Aerial Ace Ok Super efetivo Matamos o bicho Derrotamos a menininha né Derrotamos a Marta Valeu Marta Marta Relaxa e goze Entenderam galera É muito boa Essa piada Deixa eu passar por aqui galera Enfrentar mais esse maluco Que tá aqui na frente E aí maluco Deixa eu sair da caverna aqui Por favor Com licença Obrigado É o Cloud Galera Aqui tem o Raichu Aí complicou né Complicou Vamos lá Raimunda Minha querida Vamos tomar dano aqui do Raichu Só que tomar pouco dano Chanderbolt Ok Olha aí Tomou pouco dano 19 de dano Não é muito realmente Dragon Pussy No Raichu Olha aí galera Que bonito Esse Dragon Pussy Ok Mais um Tidorebolt Que eu vou tomar Mais um galera Mais um Ainda bem que é Raimunda Aqui né Razulife dele Finalizamos Tchau 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 Virginia passou de leve Mas falta muito Para evoluir ainda E derrotamos o processo Cloud Aqui galera Ok Valeu Vamos sair da caverna Então Finalmente Saímos dessa caverna E tem um pessoalzinho Aqui na frente né Que era de me enfrentar Aparentemente também Não tem descanso Galera aqui Ok Meu pai me deu um Pokémon Muito bonitinho Caguei cara Caguei Para sua conversa Jamal Ah é uma Emolga É bonitinho mesmo É bonitinho É bonitinho É bonitinho Parece o Noob Game Quando sai do banho Porque ele é bem bonitinho Não É horrível galera É horrível Vamos jogar aqui a Braxen No lugar Vai lá Braxen Double Team aqui Do Emolga Vamos colocar o que nele Um Psy Bean né galera Acho que o Psy Bean É útil aqui Vamos lá Psy Beanzinho Hum Muito menos dano Que eu achei que daria Ok Vamos lá De Flammy Will Acho que esses Bugs Que ele está se dando ali Talvez Não ele usou Double Team Tá Flammy Will funcionou bem Vamos com o outro aqui Finalizar essa partida Criou eu Ok Emolga Morre Morre emolga Sempre bom Galera Vamos levarmos de um Emolga Que ele pode complicar bastante Vem o que na sequência Vem mais nada Ok valeu Valeu Um Pokémon bonitinho né cara Mas ineficaz ainda Ok Temos uma relegação aqui Do arroz Qual é a boa? Nenhuma boa Tem um Vovôzinho aqui em cima E aí Vovô Quer me enfrentar também né Vovô até que parece mais novo né Quando está nessa visão mais próxima É Bitezinho aqui Futurisite Na Virgínia Na Virgínia Ele tem dois Pokémons Esse Futurisite vai rolar necessariamente aqui Roleplay Ok Usou o Copied Skin ali galera Ou melhor Copiou minha habilidade Mas enfim A minha habilidade não serviria agora Vem o Rapidash na sequência Daqui a pouco Ou é no próximo turno Ou no próximo do próximo A gente vai tomar o Futurisite né Vamos galera Vamos Então deixa eu pegar um Pokémon aqui Que tome o dano do Futurisite E isso não seja tão prejudicial assim Não tenho esse Pokémon na verdade Mas vamos lá Braxin Vai lá Braxin minha querida Mais um level para você inclusive Até esqueci que era um Pokémon de fogo Galera que ele ia utilizar Ok Porque aqui é muito ruim pra mim Muito ruim Velribed Velribed Ele vai tomar o Futurisite ainda O Braxin Velribed Como eu já estava pressupondo né galera Então era melhor eu nem ter trocado na verdade Aqui aliás vai ser complicado mesmo né Vamos lá Godofredo Tudo bem Godofredo Tu é o cara do milagre né Godofredo Vai lá Ok Tomou o dano galera Antes de dar o dano Mas conseguiu matar Porque é o Godofredo galera É o Godofredo Ou na Godofredo É aquele para todos governar E o pior que o caminho se estende Galera tem o infinito aqui Não acaba mais essa desgraça Tem dois maluquinhos ali ó Me aguardando Como é que pode isso rapaz Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Como é que eu faço galera Como proceder aqui Deixa eu tentar usar uns itens Usar uns itens aqui Uma Hyper Potionzinha No Godofredo talvez Acho que é uma boa né Godofredo 100% de volta aqui Tenho Revives Tenho dois Revives Vou usar um na Braxin galera aqui Braxin volte a vida E vamos usar agora umas Potions aqui Uma Potionzinha pelo menos na Braxin Ok Braxin De Buenas E na Virgínia Eu usei outra na Braxin não foi? Foi Tá de boa ainda Posso usar também aquelas frutinhas Que eu consegui né Citrus Belly Acho que é um pouco demais Talvez uma Oran Belly Que não faz muita diferença mesmo Vamos usar uma dessa aqui Na Virgínia Ok Tá bom Tá bom Nossa situação melhorou um pouco galera Aqui Vou evitar a batalha em dupla É claro Vou enfrentar um de cada vez Que Tá difícil né galera Não vou ter assim Olho grande de enfrentar dois ao mesmo tempo Vamos lá bater de bait aqui Confuse Ray Galera Caraca 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 moleque Que isso Tiaguinho não né No big game Tiaguinho não Vamos bater aqui de bait Shadow Punch na minha cara Para de me bater cara Ainda bem que saiu da confusão a Virgínia Boa Virgínia Gostei Gostei Virgínia Night Shade Caraca Ok 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 Vamos lá Braxin Vamos lá Braxin minha querida Vamos lá de Flammy Will Shadow Punch Contra mim Flammy Will Contra ele Ok Acho que mata Caraca Vamos lá Braxin Só não tomar confusão Vamos lá Braxin Sem confusão Sem confusão Que cocô galera Meu Deus Para de cagar na minha cabeça Ok Vamos lá Braxin Acerta esse Ah Filha da puta Ok Ok Night Morri Morri de novo Morri de novo Ai que desgraça Que azar É engraçado isso É engraçado Quando eu tomo azar Ninguém diz nada Ah no Big Game Ninguém comenta Mas quando eu tenho uma cagada Todo mundo diz No Big Game é cagado Ai Quando equilibra Com os meus azares Ninguém diz No Big Game é azarado Ninguém diz Só diz quando eu sou cagado Quando eu tenho azar Ninguém fala Ok Porque toda hora tem alguém Quando eu tenho uma sorte grande Alguém diz assim Esse do Big Game eu não sei como né Sempre muito cagado Mas quando eu né Tomo o azar da vida Ah Normal Normal Ok beleza Venci aqui Vem o que na sequência Agora nem sei mais O que vem na sequência Vem essa desgraça aí Caramba Maluco Spark nele Que não afeta né O Cleidol Tava querendo Ter certeza disso Acabei de ter a certeza Vamos lá então Colocar a Raimunda aqui Que Raimunda O Cleidol ali Vamos lá Raimunda Vamos unar Vamos unar Raimunda Tomei um Ancient Power aqui Mas é tranquilo galera Contra a Raimunda Ok Razulife no bicho Morre aí Boneca do Satanás Vamos lá Mais o Razulife dele Ok Galera Vencemos Até que enfim Chega batendo pessoal Uhul Ok Derrotamos o Gilbert aqui Foi custoso né Foi custoso galera Foi custoso Custou Custou bastante Custou bastante aqui Cadê o meu outro Revive Eu quero utilizar o outro Eu utilizo Eu tenho um Hurricane Que eu poderia utilizar também né Mas não sei se quero isso Hum Acho que eu vou utilizar Outro Revive aqui Na Braxen Ficar sem Revives Vou utilizar galera aqui E vamos utilizar Uma Potion também Uma Potionzinha normal Aqui na Braxen Vai ficar na frente Braxen agora Pra ver se eu faço Você de level né Eu faço com que você Evolua Ok Vamos enfrentar a menininha Agora É você querida Sim É você Não me escrutize Querida Não me escrutize E a Karina tem o Machoca né Só porque eu resolvi Colocar o Braxen E não O meu voador Foi esse né Mas tá de boa ainda Tá de boa ainda Foresight é o melhor Golpe que ele poderia Ter me dado Ok Sai vindo o Machoca E é isso galera Toma essa Na tua cara Rapaz Toma essa Na tua cara Monstro Ok Como é que é o nome Daquele cara Galera idiotão Que faz exercícios Como é que é o nome É aquele do Youtube Esqueci o nome É Leo Leo Stronda né Pronto Toma essa Leo Stronda É Leo Stronda Não sei Agora o cara Stronda Ok Derrotamos 1400 pontos Aqui pela vitória Valeu querida Deixa eu subir aqui Deixa eu ver o que tem aqui Aqui deve ser um caminho alternativo É um caminho alternativo Não sei onde vai dar Essa desgraça Encanto nenhum Tem uma vovó aqui Qual é a boa vovó Quer me enfrentar também vovó Ups vovó Vai jogar um bingo vovó Ok Para de querer me enfrentar Tu também Vamos lá galera Enfrentar a vovó Aqui Ok Choro Desdense E eu venço aqui Em uma só Eu acho Vamos ver se é É sim Ok Beleza Beleza Próximo pokémon Da vovó Qual é Nine Tails Nine Tails né vovó Vamos lá Godofredo Quando não tem opção boa É você Godofredo É assim que funciona Aqui o time Vamos lá De Spark Nele Usou o safe guard Tranquilo Não quero acertar nenhum Nenhuma condição No momento Seria bom Uma condiçãozinha né Talvez Mas também não é tão preocupante Spark Ezeu na Nine Tails Ela morreu Beleza E derrotamos a Athena Olha aí galera A Athena deu uma enrugada né A Athena ali Se essa Athena aqui fosse atual Você não se Incomodaria de tentar salvá-la né Meu Deus do céu No big game Que maldade Só porque ela é uma vovózinha Ok Tem uma menininha aqui E aí querida Quer me enfrentar também É lógico Quer que você tenha aí Um Golbat Você tem um Golbat aí né Psybin nele então Psybin nele Ok Uh Bom critical hein Brax hein Bom critical E pior que o meu Brax é macho né galera Eu chamo ele de fêmea Mas o Brax é macho É porque tão esquisito Olha pra esse pokémon Pensar no macho né Parece uma mulher Parece um pokémon do sexo feminino Em qualquer contexto Venho ver esse picoinha aqui Posso manter é claro Manter até batendo com golpe de fogo agora Vamos de Flamereal aqui Vamos lá Brax hein Meu garoto Ok né Já que é macho Agora descobrimos Ih rapaz Veneno né Veneno Veneno não Rainha das abelhas Veneno não Veneno é sacanagem né Ok 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 Vocês viram galera A história da Japinha Que envenenou 3 maridos dela Matou os 3 com veneno lá Que meio clássico e tal Aí ela ficou conhecida como viúva negra Que não é lá muito criativo né Toda mulher que mata marido É conhecida como viúva negra em algum momento Mas de fato cabe bem né O ter uma pessoa Vamos lá então Tem o que aí querida Tem o Noctow né Aqui é tranquilo galera Aqui é passeio no parque eu acho É O Godofredo aqui é de boa galera Aqui é de boa para o Godofredo Quando ele é efetivo é bem tranquilo mesmo Vem o Lucario Posso tentar bater de fogo nele Vamos tentar fazer isso Não é a melhor opção do mundo Mas ok Também poderia tentar um psíquico nele também Mas vamos no de Flamewheel mesmo Lucario que o meu não é ainda né galera Lucario Infelizmente Vamos lá acertamos o Flamewheel Foi bom como eu esperava Acertou até um Burned ali residual Gostei Gostei Se não tomar dano né galera Aí complicou Aí complicou um pouco Aí complicou um pouco Vamos lá Godofredo Meu querido Quando nada dá certo é com você Godofredo Sempre assim Psywave mas dessa vez não vai rolar nem com o Godofredo galera Até o Godofredo faleceu dessa vez Vamos lá então Saturnino Criança versus adulto galera E a criança vai vencer aqui né Tudo indica pelo menos Speak Attack Ok derrotamos galera Derrotamos a versão diminuta Derrotou a versão maior Ok Derrotamos assim a Ranger N galera E olha só quem está evoluindo Nossa falecida Braxen galera Que bonito Que alegria Que beleza Braxen Agora virou uma Ah esqueci o nome É o que É Diofox Isso mesmo galera Diofox agora Agora é psíquica né Não sei se já era antes Acho que não Acho que era fogo ainda Mas agora galera Ela é psíquica também Olha ela aqui Deixa eu ver aqui Atentamente Cadê Sumari Olha só galera Fire psíquico Muito legal mesmo E é isso aí né E é isso aí Que a gente faz agora Vamos trocar de ordem aqui Nossos pokémons Colocar o Saturnino na frente E é isso que dá pra fazer Deixa eu passar por aqui Mais uma ligação De alguém que não interessa Ok Caguei pra você Querido Temos mais uma batalha em dupla Aqui Eu voltei para o ponto Do que eu estava antes Eu voltei para o ponto Do que eu estava antes Felizmente Aqui pra mim Mas tem um maluquinho Galera aqui Tem um maluquinho de olho Esse maluquinho aqui Eu tenho que me livrar dele Vamos passar aqui Ao largo dele Vamos passar ao largo dele Aqui galera E vamos chegar a cidade Finalmente Se bem galera Que nesse jogo aqui Quando eu chego nas cidades Em geral Tem um pessoalzinho Que me aborda né Não na verdade Nem sempre É Na verdade nem sempre galera Por tanto Acho que está de boa Deixa Ih caraco Foi falar galera Só deu nisso Espero que nenhum de vocês aqui Esteja pretendendo Me convidar para uma batalha Ok Espero mesmo E eu espero sinceramente Ok Um pouquinho de conversa aqui Temos membros do time do mal Caraca A musiquinha está tranquila Galera Não é musiquinha de batalha Ainda não Ah meu saco Não Por favor Chorando se foi Quem um dia só Me fez chorar Me foi Ok galera Ok 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 Eu acho galera Que agora é sentar e chorar né Acho que agora é só isso O que me resta fazer aqui High jump kick Na zebra E dragon pulse No desgraça aqui E acabou É assim a vida É assim a vida Galera A vida é triste A vida é triste A vida é um horror A vida é um horror Galera High jump kick na zebra Minimais no outro E lascou tudo Vamos lá High jump kick de novo aqui O que a gente faz com outro bicho Vamos lá de Razulife todo mundo Pronto Razulife na Todo mundo Não A monkey fugiu do golpe Saturnino quase faleceu Mas acertou Pelo menos matou um Nessa turnino Antes de morrer aqui Já foi alguma coisa Só que cada um tem mais um né Porque é assim galera Aqui a coisa se processa Vamos lá então Rock slide No bicho aqui Todo Ok Razulife no pessoal inteiro também Razulife em um Acertei até um critical ali Completamente idiota É não é bom contra nenhum dos dois né Tem que não me lembrar disso Rock slide contra ambos é bom Deixou Um flinched Os dois flinched Meu Deus do céu galera Vamos lá Dragon Não Razulife de novo não Mas tudo bem Vamos matar a butterfly no processo né Pelo menos isso Pelo menos isso vai fazer Vamos lá É um golpe duplo né Isso é interessante Umbreon na sequência Fox slide na cabeça de todo mundo ali Vamos lá Muck saiu do ataque né Por causa do Minimais eu acho Certamente Karate shop aqui no Umbreon Que é bom E Dragon Pulse No Muck Vamos lá Dragon Pulse no Muck Acertei Galera acertei O Dragon Pulse Nossa ficou vivo ainda Desgraçado Ok Vamos lá Confuse Ray em quem Número Pokémon mais forte É Estratégia tá certa aí dele né Bem correta Infelizmente não é nada prazerosa Vamos tentar fazer o seguinte Galera High jump kick nesse aqui Pra ver se eu finalizo E vamos tentar arriscar de Dragon Pulse no outro Ok Quick attack aqui na Raimunda Raimunda tá confusa Errou o Gop Tomou o dano Meu Deus Tomou o dano Meu Deus Ok Galera fazer o seguinte aqui né 1 de dano Acho que ficou com 1 de vida ali Hyper Potion Hyper Potion Aqui na Raimunda Raimunda volta Volta a vida Raimunda Por favor Ok E Raimunda vai tentar usar Dragon Pulse No 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 Quick attack Quick attack aqui no Saturnino Raimunda saiu da confusão Acertou E conseguiu vencer O Monkey ali Beleza Beleza Galera Vamos tentar um quick attack aqui agora Pra quick attack mata já Vamos tentar o quick attack agora nele E Razulif Quick attackzinho Razulif E boa galera Vencemos Que bonito Que alegria Que beleza A mulherzinha tem uma skin esquisita né galera Tem uma coluna toda torta ali né Tem uma escoliose violenta Mas ok galera Não importa a escoliose da mulher O que importa é que consegui Conseguimos vencer uma batalha dificílima galera Em virtude das nossas condições Extremamente desagradáveis Ok né carinha Ok Saiam da minha frente agora né Que eu quero ir Elijah Me deixa Elijah Tu não vai querer me enfrentar não né Elijah 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 Olha essa tua vida Elijah Elijah Favor né Fazendo favor aqui Fazendo favor Obrigado Obrigado Chegou todo mundo lá pra falar comigo agora Tô me sentindo o Luan Santana no show dele Ok Vamos lá Tá bom Tá bom né pessoal Eu quero descansar Eu quero descansar gente O que é isso Parem de me alugar aqui né Eu tenho vida Eu tenho vida social querido Valeu Acabou né Acabou 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 essa tietagem aqui comigo né Beleza Enfermera Joy Minha querida Eu não acredito que eu sobrevivi Enfermera Joy Eu em conjunção com meus pokémons Enfermera Joy Sobrevivemos A uma inacreditável Sequência de batalhas difíceis Enfermera Joy Você não tem nem noção De quão difícil foi Querida Meu Deus do céu Enfermera Joy Deixa eu voltar até ali galera Enfrentar aquele carinha que faltou Não sei nem se ele quer me enfrentar De fato né Mas acho que sim Vamos lá Bora dá-lo então Como é que está aqui meus pokémons Estão bem Obrigado Estão vivos Estão vivos Agora 100% Tudo certo Agora sim né galera Agora sim tá tranquilo E o pior carinha nem queria me enfrentar Pelo jeito É o carinha nem queria me enfrentar Galera Mas enfim né Foi melhor ter evitado de toda forma Porque se ele quisesse Eu teria vencido talvez ele Mas a vitória contra ele Talvez tivesse me prejudicado E me impedido de conseguir vencer Esses dois aqui agora Mas de toda forma Enfermera Joy Que joguinho complicado hein Jesus toma conta É isso galera Muito obrigado por ter assistido A mais esse vídeo Então aqui no canal Noob Gamer Se gostando você já sabe né Clique em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho trazer aqui No canal O Noob Gamer É isso Um abraço E fui galera Quase que eu desmaiava Junto com meus pokémons agora hein Meu Deus do céu Eu vou te ver E eu vou te ver E eu vou te ver E eu vou te ver